Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui o Guilherme, gerente nacional de comunicação e projetos. Vou falar um pouquinho sobre as histórias inspiradoras aqui na Lavoura. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui, estou há oito anos, vindo da Lavourinho, aqui no Cluster Norte, de Rondonópolis, a primeira empresa a fazer parte da Lavoura, da Nova Lavoura. Comecei na empresa como analista de marketing, depois foram surgindo outras oportunidades, assumi a coordenação administrativa, trabalhei toda a parte de logística, entrega de sementes, auditoria de estoques, controle de preços. E aí com a entrada da Lavoura, de fato, no final de 2017, início de 2018, foi me dado o desafio para a construção da área de marketing, de fato. Então a gente começou com uma analista, depois a gente veio com um coordenador, tivemos depois um departamento de CRM dentro da empresa, implantamos o primeiro CRM na Lavoura, foi um piloto, é um outro sistema, diferente do Salesforce, mas foi um piloto, foi um aprendizado para a gente aqui também. Depois desenvolvi a área de pricing, desenvolvemos a área de inteligência comercial, antigo informações comerciais, depois veio a área de rebates e outras empresas que foram sendo integradas ao grupo, também geraram novos desafios e faz parte um pouquinho da história. Então comecei como analista, depois coordenador administrativo, gerente de marketing, gerente regional de marketing aqui no Cluster Norte e em abril do ano passado recebi o novo desafio para assumir a comunicação em projetos da Lavoura. Sinto muito honrado e contente com esse novo desafio. Para aqueles que estão chegando agora, a minha dica é persista, estude, continue batalhando, faça sempre algo mais. Eu sou prova viva de que é possível, que a Lavoura é um canteiro aberto, que dá muitas oportunidades, tem mais de 2.500 funcionários, a empresa vai triplicar de tamanho nos próximos anos, então seguramente tem um espaço muito grande aqui para você crescer também, tá bom? Um abraço, tchau!